E aí gente, beleza? Aqui é o Artus M10 gravando mais um vídeo de gameplay pra vocês e dessa vez trazendo o quinto episódio do detonado de Pokémon Red para o canal. Nesse episódio nós estamos saindo aqui de Cerulean? Cerulean eu acho. E nós temos o Rudinei aqui. Você ainda está andando por aqui? Eu estou muito bem. Eu estou capturando um monte de fortes e inteligentes Pokémons. Aqui, deixa eu ver o que você capturou, Cross. E já temos uma batalha de rival aqui. Logo depois da ponte. Não tem problema se você perder, você vai ter que lutar com ele de novo, né? Primeiro ele tem um Pidioto. Nível 18. Por causa do Pidioto que ele tem uma esquiva muito alta. E pode acabar desviando de muitos ataques seus. É um saco isso. Toma cuidado se você tiver pegado o Bulba só, né? Todor efetivo contra grama. Não é uma boa ideia. Pidioto morto já desmaiado na verdade, né? Os Pokémons são imortais. E agora ele tem um Abra nível 15. Quase inútil. Acho que é inútil porque eu acho que ele só tem teleporte. Não tenho certeza. Teleporte, pra quem não sabe, é uma skill que faz seu Pokémon fugir da batalha. Mas como é uma batalha de treinador, não faz nada na batalha. Então é inútil. Sim. Igual o Splash. Agora ele tem um Ratata. Nível 15. Rápido também. Tem bastante esquiva. Mas, não muito forte. Com alguns Rock Troll. Já dá pra matar ele. E, finalmente, o Pokémon Rival. O Pokémon super efetivo com o seu Pokémon inicial. Que no meu caso é Charmander. Nível 17. Eu consegui dar um crítico e matei ele com um Hit. Hey! Calma aí, você já ganhou. E aí, adivinha? Eu fui pra casa do Bill. Então, é... Ele me mostrou os Pokémons raros dele. E eu adicionei várias páginas ao meu Pokédex. Depois disso tudo... Ahn... É, a final, né? Nesse caso. O Bill é um famoso Pokémon... Pokémonic. Pokémonico. Ele inventou o armazenamento de Pokémon no PC. Desde que você tá usando o sistema dele, vai agradecer ele. Bom, eu tenho que ir rolando. Cheiro você depois. Gires e gires do Gary. E aqui temos essa ponte. Vários treinadores. Vários, vários, vários. Essa é a ponte do Nugget. É, derrote nós cinco treinadores e você vai ganhar um... um prêmio fabuloso que eu acho que é um nugget né, pelo nome da ponte nome criativo, criativo primeira batalha nós temos um bug catcher, nada demais se você pegou Charmander, bota ele na batalha, queime os insetos vai ser mais fácil pra você no caso eu to usando o meu Geodundi mesmo nada de complicado tem um Caterpie e um Weedle e derrotei o primeiro bug catcher muito bom eu sou o segundo, agora está sério ok, vamos ver que pokémon sérios você tem aí speed no jogo 14 super sério de novo não está indo para o programa para voltar contra os PIDs ah é, esse vídeo vai ser meio chatinho e ter diante porque é muita batalha, muita batalha e não tenho muito o que comentar comentário acaba ficando ruim mas enfim né estou fazendo o que eu posso e eu derrotei a Lessa como que eu posso perder agora vamos para o terceiro aqui é o número 3, não vai ser fácil ah vai ser sim amigo um Youngster mais um Ratata nível 14 só no Rock Troll é isso aí, um Hit Kill um Ekans nível 14 também Ah, como é que você tem um ataque muito chato, rap Acho que eu já expliquei em um outro vídeo Ah, acho que sim Vídeo 4, se eu não me engano Eu tenho mais um, golpei de nível Zubat, Zubat, não Também nível 14 Sempre tomar cuidado com o Super Sonic do Zubat Pode deixar confuso Ficar confuso não é legal Você pode se machucar E é nesse ponto do vídeo Que de novo, o Hyper Cam decide Estragar o áudio Ah, eu não sei se Tem algum jeito de consertar isso Mas, enfim Need to life Ok, derrotei o terceiro Eu sou o número 4 Ficando cansado Sim, muito cansado Muito cansado Lás, outra lás Mais um Pidgey Número 16 Só dá Pidgey nesse aqui Nos próximos vídeos de Pokémon Red Eu vou tentar achar um meio de gravar o emulador Sem ter que usar o Hyper Cam Por causa desse problema que o Hyper Cam Dá com o áudio do jogo Que, sério É horrível É um saco E não tem como consertar A não ser mutar O vídeo Mas aí fica sem graça Até porque eu não comento muito, né Um detonado Não só por isso Mas, enfim Tentar dar um jeito aí Pra melhorar Agora, unir Doran Fêmea Divido a 6 Nem Cuidado Ah, não, não Deixa Ia falar uma coisa Mas, esquece DON DONE 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 COMO O DONE Ah, o maior problema dessa batalha, essas batalhas aí na pult é que não dá pra pular elas e tem que mostrar. Se vocês quiserem, pessoal, eu posso acelerar o vídeo. Assim, ou na hora do jogo mesmo, usando o emulador, ou editando depois pra ficar menos chato, entendeu? Essas batalhas demoram muito. Não que elas demoram muito separadamente, mas com esse tanto de batalha, tudo junto, uma seguida da outra, fica meio enjoativo, né? Se você quiser que eu faça isso aí, deixa um comentário. Por que não? E derrotei o quinto, agora vamos para o último. Parabéns, você derrotou nós cinco treinadores e você acabou de ganhar um prêmio maravilhoso, um Nugget. Você queria juntar o time Rocket? Nós somos um grupo dedicado para o mal, usando o Pokémon. Quer juntar-se? Tem certeza? Ah, como? Eu tô falando pra você, junte-se a nós. Ok, você precisa ser convencido. Eu vou fazer uma oferta que você não pode recusar. Ok, né? Você anda no meio da rua, chega um cara... Ah, quer se juntar ao grupo do mal? Nós fazemos mal uso de Pokémons. Hehehe. Bom, mas enfim. Esse cara aí, na verdade, era um Grunt do time Rocket. Oh, surpresa. Tem uma Eccanuts. E um Zubat. Esses caras do Rocket só usam isso, né, cara? Nossa. Eccanuts e Zubat. Derrotei o time Rocket. Ah, você é bom. Com sua habilidade, você poderia ser um líder top do time Rocket. Aqui embaixo, pessoal, tem um lutador, esse treinador aí. Não lutem com ele. Não lutem com ele, desculpa. Se vocês quiserem capturar o Mew, que é o último Pokémon lendário, né? Na verdade, dentro do jogo, tecnicamente, não tem como capturar o Mew. Mas dá pra fazer um glitch em que você precisa daquele treinador lá. Pra poder fazer o glitch. E realizando esse glitch, você pode capturar o Mew. Então, talvez eu faça um vídeo explicando lá no final do detonado como capturar o Mew. Provavelmente vou fazer. Mas... Ok, é só isso mesmo. Não lutte com aquele cara se você quiser pegar o Mew. E aqui nessa rota... Nessa parte da rota, nós temos muitos e muitos treinadores. Muitos e muitos treinadores. Dá pra fazer bastante... Dá pra upar bastante seus pokémons aí. Questão de treinador. Não que seja uma coisa ruim, né? Mas fica meio... Entediante de assistir isso. Ok, derrotei o Hiker. Agora vamos para o próximo. Treinadores locais. Vem aqui pra praticar. Aí, não disse? Boa lugar pra treinar. Exatamente. E aí você... Com mais um Ratata. Esse povo só pega um Ratata, hein? O que ele não pega, sei lá... Um... Sei lá... Um Diglett... Um Meow... Você não vê todo mundo com um Diglett ou com um Meow, vê? Agora a Ratata. Todo mundo tem. Hiperfeng. Hiperfeng é um ataque... Muito bom. Que deixou... É... Deixou o Pokémon inimigo. Que quem é afetado, né? Com metade da vida. Então é muito apelão mesmo esse golpe. Se eu não me engano, eu acho que é isso. Porque... Eu tô jogando o Pokémon White 2, da quinta geração. E o Hiperfeng, ele faz isso. Mas às vezes, eu não tenho certeza se ele tira metade da vida mesmo. Mas parece que no Pokémon Red, primeira geração, tira mesmo. E se tiver com... Menos da metade da vida, só vai dar um dano normal. Mais um treinador aqui. Eu tô pulando os diálogos pra não perder muito tempo. Mais um Nidron. Dessa vez é macho. Tô indo só com o Geodude mesmo. Só lando geral. Rock Tro, Rock Tro, Rock Tro. Estratégia mais simples do mundo. Rock Tro. Eu estava numa condição ruim. Claro, claro. Que eu decidi passar alguns... Passar alguns treinadores, né? Porque... Pra ir mais rápido. Conseguir chegar lá na casa do Bill mais rapidamente. E... Pro vídeo não ficar muito longo. Como eu já disse várias vezes nele. Ah, eu tenho que parar de ficar repetindo isso. Tenho mesmo. Eu acho que eu fiz merda nesses dois treinadores aí. Era pra eu ter lutado com o primeiro treinador. Pra poder passar... Pro lado. E... Lá embaixo. No ponto mais baixo do mapa. Poder lutar com outro treinador que tava tapando uma passagem pra um TM. Eu acho que era um TM, não. Não. Um item, um item. É, desculpa. Confundir aqui. Vocês vão ver aí quando eu voltar pro mapa. Ali vocês podem ver. O treinador bloqueando a passagem. E eu usei um antídoto porque eu tava envenenado. Eu deveria ter lutado com ele um pouquinho mais baixo. Pra ele poder liberar a passagem e eu passar. Certo. Quase chegando na casa do Bill. Meu amigo. Tem um Pokémon fofo. Interessante, interessante. Uma outra less. Um Odish. Pelo menos não é um Ratata, né? Ou um Zubat. Ok. Rock Chow, Rock Chow, Rock Chow, Rock Chow. É, nessa hora eu esqueci que... Tipo, o Grama é efetivo contra a Pedra. Acho que eu tava muito exaltado. Lutando com o meu Geodude ali. Mas enfim, não foi muito problema. E outro Pidgey. Ainda bem que o Pidgey é nível bem mais baixo que o meu porque... Senão ele poderia me matar facinho. Ainda bem, ainda bem. Essa é a vantagem de você ter pokémons treinados acima do level dos treinadores. Porque aí você sempre vai contar pokémons no nível mais baixo, né? Então vai ser mais fácil pra você. Então mesmo quando você estiver lutando contra um pokémon que seja super efetivo contra você. Você tem muito mais chance de ganhar. E chegamos na casa do Bill. Mas o vídeo tá muito longo, pessoal. Não deu pra gravar tudo. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de Pokémon Red detonado. Espero que não tenha sido enjoativo, chato. Até porque o vídeo de 19 minutos é bem grande. Mas enfim, pessoal. Até o próximo episódio. Espero que vocês assistam. Acompanhem a série. E fui.